E aí E aí e ele é um pressentimento é um grande tem um peixe ali o e tinha mesmo cara E aí e a não acredito Maurício e quer ver que foi bem no nó que eu fiz E aí E aí E aí E aí e eu não acredito que fiz isso cara eu não acredito que eu fiz isso E aí E aí E aí E aí E aí Micro-traíra. Fazer peixe? Aí ó. Eu quero via grande. Olha a foto que vai lá. Eu não quero nem a mão. Posso atrair o aquário? Vai. Fui embora. Fui embora. Eita. Direito a venta eu não deixo. Fui embora. Fui embora. Vem para. Fui embora. mantenha firme Maurício não frouxe achei que era pequena cara Obrigado Deus Como que não me pega Essa tá mais batalha Como diz o Rafa Ai, velha esquinha Pô, o zó saiu bem nos olhos Tem que tirar com cuidado Ali, ó I'm back Aqui, ó olha o olho vô topo lugar e aí e aí é mais uma curtida no bicho lisa que é um sabão e magra vai que já me deu muita alegria hoje obrigado meu deus olha como ficou olha olha só massa cara show moçada obrigado deus aqui que foi um rabia Olha onde ela tá ali, ó. Nossa Senhora, eu te vi, bicho. Ah, não acredito que eu fiz isso, cara. Agora eu quero ver desmanchar isso aqui. Só ter calma e paciência agora que você desmancha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, me molhou inteiro Obrigado, Deus Que dia difícil, cara Olha Ai, ai Ai, ai Não morde, passa água Não morde a câmera Não, não, não Tá na lente Olha, a linha Tava embolada, por isso que eu não consigo Recolher direito Vem pra cá Minha filha Aqui você encontrou a bolinha Não é qualquer isca Olha só que bicho bonito, cara Fátia de rosto Olhei o lugar Nossa, mas esse arremesso merece um peixe Olha só, cara Vamos juntar a bolinha pra cá Tá bem fisgada Olha só que bicho bonito Que isso dá Ai, mas só Que bonita, cara Ficou com o chiclete na boca aqui Ficou com o chiclete na boca Tá na lente Tá na lente Vamos Olha só Fisgadinha de patrão Lindo canivete em manzol Que é o que precisa Ai, ó Solta Ai, ó Solta Uma última curtida Vai deixar E vai pra casa Obrigado, peixe Olha só Você tem que encher a mão já Vai Pera Fica paradinha Que a gente ficou de cabeça Só um pouquinho Não, não, não Foi embora Valeu, moçada Obrigado, Deus Vamos atrás de massa Tem que sair Tem que sair No outro lugar Nossa senhora Cara, o que que eu falei Do lugar Nossa, cara E ele é enorme, velho Que estouro Que deu, cara Elas estão errando muito Olha A confusão Que vai na linha Nossa, pego Tendo de cartel Lindo aqui Olha só Voltou só o mato Nossa, pego Tendo de cartel Nossa, pegue Que迎ai Queたい Tendo de cartel Olha só Apo Atrol Apo Wow Após Apo Est detection Liberta Agora Às , e ele é um pressentimento tão grande tem um peixe ali Oi e tinha mesmo cara E aí E aí a não acredito Maurício e quer ver que foi bem no nó que eu fiz E aí E aí E aí e foi a cara eu não acredito que eu fiz isso cara eu não acredito que eu fiz isso foi líder foi lindo foi tudo E aí E aí E aí o cara e aí que bosta e é preguiça de fazer um nó direito tomou no cu ai eu não acredito eu não acredito em mim mesmo faça emenda na linha burro